Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Sokosei Tokai Sonic Council, um jogo que foi lançado exclusivamente para o Sega Saturn, que é onde nós vamos jogar esse game. Ele é um jogo de luta, inclusive ele já apareceu em um vídeo meu bem antigo, onde eu falei sobre jogos exclusivos de luta 2D do Saturn, eu vou deixar esse link para esse vídeo no card e na descrição, caso você queira ver esse game, esse vídeo. Bom, chegou a hora de a gente conhecer um pouco melhor esse jogo, vamos ver como é que ele é, vamos ver os gráficos, como são as mecânicas dele, vamos lá ver como é que é? Então vamos embora contigo. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, percebo, parece, esse aqui não parece uma menina, mas quase todos os personagens parecem meninas, quase todos pelo menos, inclusive o principal que é o que eu vou jogar, vamos jogar com ele? Ou ela, não sei, vamos lá. O jogo tinha muitas histórias entre as fases, muitas cutscenes, que não são culáveis, então eu preferi tirar, desligar elas para ele jogar, para ver só o jogo mesmo, para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo. E aí começou né, o jogo tem um sistema bem interessante, onde dá para cancelar golpes emendando com especiais, bem legal cara. Caraca! Toma! Começando bem. Vamos lá! Eu acho que consegui emendar alguma coisa aqui. Ah! Dá para emendar aquilo ali, cara! Ah, como é engraçado! Dá para emendar, mas não pegou, cara! Sou mal Bem legal É isso, estava vendo um carrinho de golfe ali, é isso? Tentando criar algumas coisas aqui né Ohhohoho, pegou tudo Ah maldito, me emendou Vamos criar algumas coisas aqui né Nunca consegui emendar com isso aqui Toma Eita, counter Uh, matei bonito de Roy Toma Toma Ah É carne de pescoço hein Eita O que é isso? Também fácil Também fácil Ohhohoho Isso, isso que eu estava tentando fazer maluco Eita Tomou Toma Eita Maldito Ahahahah Mandou dela Pega Pega Eita, também ia dar o outro Caraca, briga de especial ali Pega 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 Pegou na sorte Ia morrer Ai Maldito Toma 나가 scher Ia cor Joga O É legal que quando dá os especiais, não sei se vocês perceberam, dá tipo uma uma tremida na tela, uma embaçada ali, uma explosão de polígono, bem legal, ficou lembrando o efeito que eles usaram no Street Fighter 03 do Playstation, o Playstation 1 também usa uns recursos assim também, bem legal. Outra coisa é que esse é mais um jogo de Saturn que usa transparências reais também, é possível perceber que ele tem umas transparência ali bem legal. Sempre importante a gente frisar, porque tem gente que acredita até hoje que o Saturno não é capaz de fazer transparência real, tem muita gente que acredita nisso. Pega! Come! Pega! 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 Caraca! Chegou! Vou fazer até pegar! Pega! 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 Tira! 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 Nossa! Se não pega esse hit eu tinha morrido! Pega! 10 dias do League de Spider-004 breaths Quero! Pega! Estou atrás! Vamo lá! Uau! Uh! Uh! Pegou tudo! Uh! FPMago! Tô bonito agora, tornei para o cheiro Ah não dá para pegar, pegou Hahahaha, dá para emendar no alto, maluco Enquanto está pegando o combo, ah, tirou meu perfeito Maldito Eita Pega, na toa né Ah não dá Sim, dá para emendar esse ali E agora a luta vai ser no arcade Bota uma ficha para mim moça Bota tomando um Cadillac para mim Ela tem uma gatinha igual a Sailor Moon Hahahaha Pega Chegou? Então vai de Rory mesmo Rory, ah não tinha acabado de energia Toma para mim no Capitão Moço Capitão Comando Pô Ai, que isso cara, eu tenho de ataque Sai Ah, que desgraçado mano Defender o demônio cara Que bicho é chato, só fugindo Primeiro round deu molinho Bora Nunca dá para emendar isso aqui Ah, ela segura e ela explode Vamo lá Vambora então Agora garotinha batendo criancinha ali Hahahaha Não perdoa ninguém esse jogo de luta Eita, que isso, Psycho Crusher Filha do Bison Toma banho filha do Bison Tem pena de você não Cadê a mulher Cadê a mulher Ih Que isso maluco Ah, defendeu tudo Queima Agora vai Flame Ah, mas o mendotinho pegou tudo Ah, mas o mendotinho pegou tudo Ah, mas o mendotinho pegou tudo Pelo brilhar Caraca, saca o crush Ah, não pega tudo Tem que calcular muito Foi embora, filho do bisono E aí parece ser um dos únicos homens do jogo, né? Kato, vamos ver É igual quando faz a magia ali no fogo, até embaça ali, faz um efeito de... tipo de fumaça mesmo, né? Ó o motário Chegou um tempinho pelo menos Caraca Caraca Toma Parece pressionar, mano Caraca Pegou Show Pega outro Tomo Ho 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 ho, sou mago Pego, ho 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 ho... madei-se bem essa igreja E agora a menina da caneta Essa menina é chatinha, ela fica mandando aquela caneta mágica atacar a gente Gostei! Pra mim andar com esse chute de dois tempos! Uh! Foi bonito em! Perfect! Terminou com as pernas para o alto, é isso mesmo! Pensando que vem dos tradicionais Round 1 Fight, é Sonic 1 e Sonic 2 Vai! Vem! Hahaha! Perdeu para mim! Ah! Zerenta! Pega! Papaco! Matou! Foi rápido essa luta! E caraca! O nome do cara é Shibata! Vai descer a Shibata na gente! Caraca! Ui! Ele parece um pouco o visual do Ban, do Fighting Vipers! Não sei quem conhece ele! Tem pofão de Fighting Vipers! Vamos ver se ele não parece com o Ban, do Fighting Vipers! Ah! Pula não! O que é isso? Explosão córnica ali! Haha! Tem esse negócio de Shibata não comigo! Tem que ganhar a mão, Shibata! Ah! Correu! O especial dele deve ser, deve arrancar um sangue! Chegou! Queria conseguir emendar isso também, mas não consigo! Só faz o efeito, né? Só pra fazer graça mesmo! Deu pra mim pros Shibata! E é isso aí! Já viramos! Com o final do game eu vou me despedindo de vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, peço por favor que se inscreva também! E não esqueça de dizer também que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa série! Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! E logo após o final do game, eu vou me despedindo de vocês! O cara deixou o cara pendurado na árvore, é isso? Mandou embora! Ele é uma menina mesmo, o cara ali! Hahaha! A maneira que é tudo narrado, né? As vozes em japonês são muito engraçadas, os narradores em japonês, né? Uma barata! Tá aí, uma boa recomendação pra você! Soko Seitokai Sonic Kouksu do Sega Saturn! Um bom jogo de luta! E bem desconhecido! É isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo! Tchau tchau! Tchau tchau!